Estatística de ordem Enquanto estatística de tendência central Mas ela também é uma estatística de ordem Porque divide a amostra ordenada em duas metades No slide que vocês estão vendo agora Nós temos dados referentes ao peso de bebês Por ocasião do nascimento Então vocês podem ver que o peso de 2300 gramas Corresponde a um valor abaixo do qual você tem 5% dos bebês Ou seja, há 23 bebês que nasceram com esse peso Ou menos do que esse peso Enquanto que você olhar o valor de 4097 gramas Você tem 95% dos bebês com pesos menores ou iguais a 4097 gramas No primeiro caso Nós tínhamos o percentil de 5% E nesse segundo caso Nós temos o percentil de 95% Então a gente pode definir Dado uma amostra E um atributo que foi levantado Para os objetos dessa amostra Definir o que a gente chama de quantis Que são estatísticas de ordem Uma estatística de ordem Referente a um porcentual fixado Existem já alguns quantis consagrados Os percentis que nós já acabamos de ver De 1 em 1% E os quartis Que seriam 25% A mediana que nós já vimos E o terceiro quartil Que é o de 75% Eles têm essa denominação de quartis Porque dividem a amostra Em quatro partes iguais Onde o menor valor será o mínimo E o maior valor o máximo Dos valores observados E os quartis podem ser reunidos Juntamente com o mínimo e o máximo Num gráfico que é muito utilizado Para analisar amostras Que é o boxplot Em Portugal Em atenção aos nossos participantes de Portugal Esse gráfico se chama Caixa de bigode Porque em Portugal Assim como nos países de língua hispânica Há a preocupação De encontrar na língua nativa A melhor expressão Para aquele conceito Ao invés de adotar a expressão em inglês Mas aqui no Brasil A gente não tem Tanto essa preocupação Então muitos termos Na estatística brasileira São termos em inglês Boxplot Z-score Outlier Uma série de termos Que não são traduzidos Uma outra construção Que se pode fazer A partir das estatísticas De ordem É o gráfico de distribuição empírica Então Para uma dada amostra São encontrados Todos os quantis Que aquela amostra pode Permitir o cálculo Porque Quanto menor a amostra Menos quantis Você vai poder calcular Quanto maior a amostra Mais quantis Você pode calcular Então numa amostra Dada A tabela E o gráfico São retirados Do texto Do capítulo 4 Você Consegue Determinar Quantis de 11% 22% 44% 56% 77% Obviamente O 100% E o 0% E aí você representa Nesse gráfico Que fica um gráfico Em escada Mas a altura Dos degraus Assim como A superfície Dos degraus Ela não é necessariamente Igual Porque Os dados Não são necessariamente Espaçados De forma Regular Então você Olhando Para os valores Observados Você Tem a leitura Do Quantio Associado Aquele dado Ou seja Qual o porcentual Da amostra É igual Ou abaixo Daquele dado O gráfico Seguinte Vai Permitir esclarecer Mais isso Então por exemplo Esse gráfico Que já foi tirado De uma amostra Com muito mais Observações Então por exemplo Ali o valor 75 É exatamente A mediana Acumula A metade Das observações Da amostra Já o valor 81 Acumula 66% Da amostra Ou seja 66% Dos valores Dessa amostra Estão abaixo De 81 O segundo tópico Desse capítulo São os números Índice Que é Que é a febre Da nossa sociedade Nunca se Utilizou tantos índices De tantas facetas Como atualmente Então aí por exemplo Você tem um dos índices Que é Minha obsessão Que é a questão De evasão De alunos E alunos formados Por semestre Numa universidade federal No caso Da Santa Catarina Então ali em vermelho Evasão A linha azul Os formandos Então você nota Até que há semestres Que a evasão Foi maior Do que O número De formandos Mas Os dois índices Que eu vou Focalizar Nesse capítulo Não são sobre evasão São sobre Inflação E concentração De renda Então Aquela Comentário Que é uma característica Marcante dos tempos Atuais É a profusão De diversos índices Que avaliam Ou mesmo regem A sociedade moderna Índice de inflação Índice de DINI Índice de risco País Etc Mas na maioria Dos casos Os cidadãos Não sabem Como são calculados Esses índices Toma aquilo Como uma verdade Absoluta Mas muitas vezes Não Não tem a noção Da Relatividade Que esses índices Podem estar medindo Selecionei primeiro O índice Do custo de vida O índice de inflação E num exemplo Bem reduzido Quando você calcula O índice de inflação Ele é Consequência Da cesta De bens Que você inclui Naquele índice Então tem índice de inflação Para a família De classe baixa De renda baixa Família de classe média Família de classe alta Inflação Na região sul Na região norte São todos diferentes Então para vocês terem Uma ideia De como é O cálculo Ele sempre Tem uma variação No tempo Então a gente tem Um ano De referência E o ano Onde você vai fazer A medição Da inflação Aqui a gente tem Quatro bens Ali estão os preços Numa unidade monetária Genérica E uma coisa Que é importante É que Cada item É ponderado Pela quantidade No caso No caso do índice De inflação É considerado O consumo Mensal Daquele item Então Azeite É mais caro Que água Mas azeite Você consome Muito menos litros Na verdade São frações De litros Por mês Do que a água Que você consome Centenas de litros Então Por exemplo No caso Aqui Desses três Itens O O C Ele é Consumido Mais do que O A e o B Então A fórmula Que permite Calcular A inflação Você vai Multiplicar O preço Pela quantidade No numerador Você vai Colocar O ano Corrente E no denominador Você vai Colocar o ano De referência Então você pode Fazer inflação Mensal Inflação Em relação Semestre Inflação Em relação Ao ano E assim Por diante Normalmente Se fala Muito Da inflação Mensal Que todo mundo Recebe A maioria Das pessoas Recebe por mês Então Se fala muito Na inflação Mensal Então no caso Dessa tabela Quando você faz A divisão Você acha Aquele número Ali Que é 1,625 Isso significa Que houve O índice De inflação Para essa Pauta de bens Foi da ordem De 62,5% A informação Da inflação Está sendo Dada Ali na Parte Decimal Outro Índice Que eu quero Comentar É um índice Também muito Divulgado Que é o índice Matemático Geral Que na verdade Ele mede Dissimilaridade Numa Amostra E ele foi Digamos Aplicado Na questão Da renda Então Esse desenho Que está aí No eixo Do x Você tem O porcentual De população Então você tem Quantis Da população Do ponto de vista De renda E no Eixo Vertical Você tem Quantis De Demográficos Então você tem Digamos Num País Como o Brasil Se você Pegar 80 90 E poucos Milhões Vai corresponder A 50% Da população E assim Por diante E a renda Você por exemplo Pegar uma renda De 10 milhões Qual a porcentual Da população Que gera Uma renda De 10 milhões Então se A distribuição De renda Pela população Fosse Uniforme Fosse perfeita 10% Da população Teria 10% Da renda 20% Da população Teria 20% Da renda E assim por diante Aí você Isso seria descrito Pelo gráfico E dado pela reta Onde a cada Acréscimo De renda Da população Você teria Igual acréscimo De renda Igual acréscimo De proporção Da população 10% Da renda 10% Da população 20% Da renda 20% Da população E assim por diante É claro que não é isso Que acontece Na verdade você tem Uma barriga Que é aquela curva Que está Sinuosa ali Que está sendo Traçada abaixo Da reta E o problema É que Quanto maior A barriga Quanto maior A barriga Pior é a distribuição De renda Porque significa Que você Pode Ter Digamos Um Aumento Da renda Mas com Não corresponder A um aumento Da população Significa Que aquela renda Está concentrada Um exemplo Seguinte Você pode fazer Na verdade O índice de dinheiro Você pode calcular Para o país Para a cidade Para uma região Para um condomínio Então aqui você tem Um condomínio Você tem uma série De residentes Nesse condomínio Com As rendas Dessas famílias E o número De pessoas Dessas famílias Então eu vou Construindo O porcentual Acumulado Da população E o porcentual Acumulado Da renda À medida que eu vou Pegando Os elementos Da tabela Que vocês acabaram De ver Então dá para ver Que o porcentual Ele vai crescendo Numa taxa E o porcentual Da renda Vai crescendo Noutra taxa Não são iguais Os valores Das duas colunas Que indicaria Uma 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 distribuição Perfeita De renda E população Essa é a conta Que é feita E o cálculo Do índice Então deu 0,54 O 0 seria A melhor Distribuição De renda E o 1 A pior Distribuição De renda O índice De Dini Do Brasil Ele está Acima De 50% Portanto Como todo mundo Sabe É um país Que tem uma Distribuição Muito desigual De renda Obrigado Pela atenção De vocês E até a próxima aula Tchau